Gente do céu, que felicidade! Nós somos 400 mil pessoas espalhadas por aí! Ai, gente do céu, eu fico tão feliz mesmo que vocês tentam ajudar eu. Só que, assim, eu vim... Ai, na verdade eu não preparei nada especial, gente, porque, né? Será que eu tô com preguiça? Eu não sei. O que eu vim explicar aqui é que todo mundo falando parabéns pra mim, parabéns pra mim, eu sei que vocês querem ajudar eu, mas na verdade, gente do céu, nós estamos nos ajudando, porque nós somos uma equipe, né? Porque eu penso que é dessa forma, eu faço vídeo e vocês trazem as pessoas aqui pro vídeo. E daí, quando mais vocês trazem pessoa, e daí eu gosto de fazer vídeo. Ah, é uma coisa assim, fubá do céu, porque, ó, e se não tivesse gente nesse canal, daí eu não fazia vídeo mais, eu tava trabalhando em outra coisa. Então, é parabéns pra nós, na verdade, né? Parabéns pra tudo nós, vocês que tão trazendo gente, vocês que tão pegando o celular da turma e fazendo escrever. Vocês sabiam que esse negócio de vocês catar o celular da turma e fazer a turma se inscrever à força é o que mais tá ajudando? Continue, fubá. Então, essas 400 mil pessoas que tá tudo nós junto aqui, é parabéns pra nós, né? Eu não fiz nada assim bem especial, mas no 500 mil eu vou fazer, eu prometo. Logo, logo nós estamos, se nós continuar nesse mesmo ritmo, fubá do céu, daqui um mês e meio, nós vamos ser 500 mil pessoas. Se nós continuar no mesmo ritmo de compartilhar os vídeos. Então, quem sabe, né? Logo, logo, no 500 mil eu tô aí fazendo, né? Se não é vergonha na cara minha. Não, é falsa vergonha na cara, na verdade. Ó, mas muito obrigado mesmo de coração, gente do céu, quem tá ajudando. E logo, logo nós vamos ser um canal bem grandão mesmo. Muito obrigado, um beijo no fundo do coração de cada um dos seis que tá aí. Eu sei que vocês pedem beijo, fala, manda beijo pra minha mãe, manda beijo pra minha tia. Vocês pedem beijo especial de aniversário. Mas, gente, se eu fizesse isso pra uma pessoa, eu ia ser injusto, porque ia faltar outra. Mas... Ah, é isso, fubá. Eu tô louco de feliz mesmo, por cada um chegar nos 400 mil pessoas aqui. Mas, se nós tivéssemos tudo numa festa, se desse briga, meu Deus do céu, voava cadeira, voava mesmo de cada lado. Mas não dá briga entre nós. Não, às vezes tem uns treteiros pro meio, né? Sempre tem. Fique, então, com o compilado da semana aqui do Instagram, fubá. Muito obrigado mesmo. Beijo do coração dos seis. Bom dia. Nossa, que eco. Caso quando fica vazio dá até eco, né? Aqui no meu carro só tem um... Só eu deitado e um guarda-roupa olhando pra mim ali. Só. Não tem mais nada. Ai, gente, eu arrumei o Facebook, o Instagram. Já tá gravando história de novo. Mas tive que redefinir o telefônico com configuração de fábrica. Sabe? Quando você reseta tudo. Ai, tomara que eu não perdi nenhum vídeo de vocês. Mas agora parece que tá funcionando aqui, ó. Agora vamos voltar a fazer a história de novo. Ai, como que pode um negócio desse, né? Acontecer na vida da gente. Olha que delícia a comida da mãe aqui. A mãe fez macarrão, arroz, feijão. E assou uma carne de... Acho que é carne de boi. Mas tá cheirando, gente do céu. Pensa o cheiro delicioso que tá. Olha ali quem tá almoçando aqui perto de casa. Olha lá, gente. Vocês têm que dar um nome pra essa vaca. Ela vem direto aqui almoçar. Ai, deve tá gostoso, né? Olha, já tô na casa aqui da mãe de novo, ó. Um fiato aqui de novo. Agora que mora perto fica mais fácil de vir. Se eu morasse lá pra baixo, teria dado uma preguiça no vim. Vim jantar aqui, né? Olha, tô na frente de casa agora. Pense a paz que é aqui. E olha só, escuta o grilo e o suspirar da vaca que deve estar dormindo uma hora dessa. É uma delícia aqui. E três latidinhos de cachorro. Bom dia! Ai, gente do céu. Tá duro de acostumar aqui. Eu tô feliz aqui na casa, mas... Dá a impressão que eu tô na casa dos outros de visita. Ai, eu acordo toda hora de noite meio espantado assim, ó. Qualquer estralo na porta já fica meio assim. Acordei mais cedo que o normal. Ai, acho que demora uns dias pra acostumar, né? Tomara que acostume logo. Acordei cedo, hoje, junto com as galinhas. E já editei o vídeo da mudança pra vocês. Daqui a pouco vocês vão ver. E tem que ir lá na cidade. Aí eu falei, tem que ir lá na cidade. Quando eu estivesse morando no sítio, tem que ir comprar cano pra máquina lavar, gente. Porque a minha estourou uma e a outra não alcança. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, não repara a sujeira da máquina. Que não é sujeira, é a estampa da máquina. Mentira, gente. Tô sujo mesmo. Ó, o cano vem aqui, ó. Tem que grudar aqui. Não gruda. E esse cano aqui, ó. Estourou, fiz o remendo, mas não adiantou. Tem que grudar aqui pra poder lavar a roupa. Porque a minha roupa não vai durar tanto tempo, assim. Então tem que ir lá dar uma olhada. Já tira a medida certinho, ó. Com a renda de um pacote que vocês mandaram pra mim. Quem vai comprar cano medindo com um pedaço de renda? Mas eu vou. Ai, que absurdo que eu acabei de ver. Tinha dois homens passando na rua. Não conheço eles. Talvez seja de outra cidade, mas eu não sei. Eles estavam beirando a beira do portão da casa de alguém, né? As coisas que eu vejo expulsam a correspondência de dentro da casa de correio e lê. Pra ver o que que tinha. Pouco curioso a pessoa chegar pra onde ler a correspondência dos outros. Não sei se ele devolveu lá dentro, mas aí que abriu a correspondência e leu. Ele leu. No fim, eu até esqueci de olhar lá se tinha o cano da máquina. Que eu fui na lotérica pegar dinheiro pra pagar aluguel. Esqueci de olhar esse negócio. Depois eu passo lá, mas eu já tô indo lá na casa da mãe verificar se tem comida. Olha lá, a mãe fez carne de frango no fogão a lenha hoje. Mãe, mas cadê o frango? Tá aqui? Ai, tá. Aqui, ó. Tá aqui. Ela tá fazendo. Tá preparando ainda. Olha a panela preta, meu de céu. Olha que lindo. Você verificou depois. Gente, eu tô aqui na casa da mãe e a tia Elza chegou aqui visitar. A tia tá contando que leite de égua é remédio bamba tosse. Vocês já ficaram sabendo disso? Que leite de égua cura tosse, gente do céu? Escreva aqui pra mim. Eu falo pra vocês que pobre se vira. Ó, a tia, a maior necessidade. Virou médica formada em leite de égua. Quem? Tu falou? Eu tô falando com a tia. A tia, tu falou que pobre se vira. A tia formou médica formada em leite de égua. Olha. Tira a foda da tia. A curandeira. Tira a foda da tia e põe. Ó, a planta carnívoro da mãe, gente do céu, que bonitinha. Tome até gente, sabe quem? Ó lá, a tia, descome até gente. Pôr o dedo aqui e cozinha. Bom dia. Ai, meu Deus, acordei a noite inteira. Enquanto eu tiver me sentindo visita, vai ser desse jeito. Ai, tô descadeirado. Mas, ai. Ontem eu pensei assim, né? Eu vou beber um chá. Parar de beber chá com açúcar, né? Porque muito açúcar, né? Diz que não presta beber tanto açúcar. Não sei se engorda, eu não sei. A turma diz que não presta na televisão, na internet. A gente acredita, a gente começa, né? Se bem que isso fala que não presta nem açúcar, nem sal. Quer dizer, a gente tem que começar a comer comida em soça, né? Mas eu fiz meu chazinho sem açúcar aqui pra poder estar bebendo. Mas é o bolo que a mãe mandou pra mim. Só, olha, tá até brilhoso. Só tem recheio. Tá que é só açúcar. Eu acho que ficou muito doce o açúcar. Daí eles não comeram o açúcar, só comeram o bolo. Mandou praticamente só cobertura e recheio pra mim. Tô comendo aqui. Não deu nada. Economizar o açúcar no chá e caprichar no bolo. Como é que tá gostoso, tá? Ai, editei o vídeo de vocês aqui. Tô morrendo de fome. Gente, vocês tão falando, tem vários de vocês que tão falando que tá achando eu meio desanimado. Eu não tô desanimado, é cansado, gente do céu. Acho que é porque eu não acostumei ainda, daí não tô dormindo direito. Daí fica cansado, moído. Ontem mesmo eu fiz uma live. Eu tava tão cansado. Tava feliz, mas tava cansado. Ai, quem que pode ir pro canseira, né? Mas daqui a pouco eu acostumo já. Daqui a pouco vocês vão ver. Eu vou tá tenino de bão. Ai, tô aqui fazendo vídeo pra vocês, mas parece que eu já tô um pouco melhor hoje. Parece que... Apesar que eu dei uma dormidinha agora há pouco, né? Antes de fazer o vídeo, deitei, cochilei, ronquei, babei. E melhorei. Ai, tô em casa aqui. Mas eu passei a tarde inteirinha na casa da mãe hoje. Eu fui no... Como que fala? Ah, na hora do almoço. Fui na hora do almoço, almocei, fiquei lá. Depois voltei. Gravei o vídeo dos seis de hoje à tarde. Fui pra casa da mãe e fiquei lá também. Porque... Até eu acostumar aqui, né? Porque eu fico aqui em casa e fico me sentindo... Estranho, sozinho, sei lá. Ainda não acostumei. Eu tô tendo que ficar aqui, sabe? Eu acho que é igual quando você pega cachorro novo. E... E você... Tem que deixar ele acostumar. No caso, o cachorro é eu. E tem que esperar acostumar na casa nova, né? Então, tô aqui. Mas... Fiquei bastante tempo lá na mãe pra... Pra mães não dar acostumar. A mãe não vem aqui, eu tenho que ir lá. Bom dia! Ai, você... Então eu acho que eu dormi melhor. Acordei duas vezes só. Onde vai parar isso, Brasil? Tem que acostumar. Vou começar a deitar a vida, então. Já escoviu o dedo. Já pentei o cabelo. Já comi. Agora você tá naquela cadeira seca, né? E vamos que vamos. Tava editando o vídeo aqui. Daí eu dei uma lindinha nos comentários do cês no direct. Daí um do cês falou do rato. E é verdade, né, gente? Eu acho que o rato, que morava lá na outra casa, deve ter entrado na casa, olhou pra tudo. Falei, meu Deus! Cadê meu todo? Cadê tudo? Eu acho que o rato se sentiu assim, sozinho no meio daquela casa, né? Mas eu, credo, não quero nem saber de rato mais. Nunca mais na minha vida vou saber de rato. Tô aqui editando. Aqui dá pra mostrar pra vocês como que tá, ó. Não tá nem arrumado ainda, meu amor, ó. As caixas e as coisas que vocês deram pra mim, os doces pra experimentar, tá tudo aqui. Daí, ó, atrás tem algumas coisas. Tem o climatizador meu. Tem uns negócios ali que... Depois vocês vão ver o que é isso daqui, ó, que tá aqui em cima. Não dá pra fazer. Aí eu colocando o dedo. Como se desse pra vocês verem o dedo meu aqui. E daí tá a mesa aqui, ó, que eu tô editando o vídeo pra vocês agora. E tá desse jeito. Eu separei esse quarto aqui só pra editar. Porque daqui, ó, aqui eu só faço o serviço daí, né? Depois quando vence o horário do... Vence o horário. Quando eu termino de editar. Daí eu fecho essa porta aqui, ó. Não volto mais aqui. Porque daí só fica fazendo outras coisas. Quer ver o que dá pra ver aqui da janela? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou abrir aqui. Ó, e tudo com grade, gente. Porque eu queria uma casa mais segura. Aí só tem um muro, não dá pra ver nada. Mas tá gostoso aqui. Logo, logo acostumo já. Gente, sabe o que eu gostei aqui na casa também? Aqui eu não fico aquela espirração. Lembra que eu acordava cedo, não parava de espirrar? Até... Vocês mandaram até uns lencinhos de papel pra mim? Que eu acordava e já levava o rolo de papel higiênico junto, né? Aqui eu não fico espirrando. Não sei por quê. Mas não espirra. Eu não sei se é outra casinha boloura que não tem. Mas aí é uma benção, gente do céu. Não preciso mais ficar suando o nariz cedo. Gente, vocês viram que agora eu tenho um colchão novinho, né? Aquele meu velho tava que é só brotoejo. Não tava dando mais. Preciso muito agradecer a vocês. Muito obrigado. E clica aqui no link da Gude. E ajuda a agradecer a eles também, Fuba. Pra eles ficarem felizes. Muito obrigado. Ai, que delícia. Tô deitado aqui no meu colchão da Gude, gente do céu. Essa noite eu dormi tão bem, me senti fio da Xuxa. Os passarinhos lá fora, quando cantava cedo, cantava em lariê. Aí ajuda eu a agradecer a Gude. Vai lá no Instagram deles, ajuda eu. Ai, tava lavando o meu rodo aqui, ó. Ó, esfreguei bem com a bucha, porque lá na outra casa, como o banheiro era tubo desmofado, o rodo juntava um preto em volta, né? Que nem o pé da gente quando não lava. Vou colocar aqui pra dar uma secada. E eu não mostrei pra vocês ter um morador aqui, que eu não mostrei pra vocês ter um morador, não. Uns moradores, ó. Olha lá quem mora aqui também. Deixa eu ver certinho aqui, ó. Olha lá, fubá. Dá pra ver? Ó, um monte de abeia mora aqui. Mas eu não vou mexer com elas, não. Vou deixar elas ali, morando mesmo. Porque se não mexer com elas, elas não fazem nada pra gente. Mas é bonitinho também. Ai, agora eu já terminei de gravar o vídeo pra vocês de hoje. Já ententei. Vamos ver como que tá aqui a paisagem. Eu ia mostrar a vaca pra vocês, mas ela não veio aqui hoje. Mas olha que bonita. Agora que pega o sol certinho. Ai, as vacas tão deitadas. Olha lá, será que dá pra vocês ver? Olha lá, bem deitadinha a boneca. Ai, mas eu tô com a saudade daquela época que chegava sexta-feira. A gente tomava um banho bem tomado. Sabe? Passava um perfume bem passado. Perfumava até o uvão do dedo. Pra não falar outra coisa. E saia na sexta-feira a beber uma cerveja. Gente, que saudade. Bom dia, flor do dia. Tinha um passarinho gritando aqui perto da janela. Os daqui é diferente a raça. Eu acho que chama Curucaca. Que tem aqui. Curucaca é um passarinho grande. Maior que uma galinha, eu acho. Um bico bem grandão. Diz que é perdido de peonho esse bicho. Aonde que ele senta de boia, peonho? Outro tava falando pra mãe que ela ia gostar da cozinha aqui de casa. Porque dá pra cuidar da vida dos outros. A gente acorda cedo. Ou seja, a gente vai limpando uma cozinha. Vai fazendo uma comida. E já vai assuntando o que tá passando lá na rua. Daí a mãe falou assim. Ai, mas eu não gosto de cuidar da vida dos outros. Eu dei até risada alta. Falei, não gosta? Só que aí, matei arroz. Sabe o que tá se fazendo na rua? Ai, gente. É uma delícia mesmo. Eu que não sou de cuidar da vida dos outros. Eu gosto. Imagina a mãe. Nossa, gravei um vídeo pra vocês agora há pouco. Experimentando as coisas. Fiquei de cama. Deu um sono, um sono. Ai, que se eu estivesse na rua, acho que eu deitava no meio fio. Ai, que sono que deu. Eu vim deitar um pouco. Tirar uma pestaninha aqui nos 15 minutos. Pra continuar fazendo as coisas. Ai. Olha, acabou de chover aqui. Os passarinhos estão tudo felizes. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Ai, parece que tem um passarinho aqui. Deixa eu ver. Ai, tem um canelinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ai, voou. Ai, bem divisada. Tudo cantando. Gente, eu não mostrei pra vocês ainda. Nem sei se dá pra ver. Nessa árvore tem uma casinha de João de Barro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a casinha. Não sei se o celular consegue chegar até lá. Deixa eu ver. Ai, tá vendo aqui? Ai, aqui. Ai, não sei, ó. Na árvore tem um casinha de João de Barro. Eu queria que vocês vissem, mas não dá pra ver. Eu acho o celular. Ai, ali tem outra f*** do céu. Ali, ó. Tá vendo? A casinha. Ó, as vacas. As vacas estão tudo ali. Tem uma garça junto com essa vaca. Ó, achei outra casinha de João de Barro lá. Mas não dá pra colocar flecha pra vocês verem. Ó, gostoso que aqui tem uma árvore. Aqui tem outra. Aqui tem outra árvore. Aqui tem outra. E ali já é minha casa. Tá cheio de árvore aqui. Por isso que eu gostei daqui demais. Um monte, um monte de árvore mesmo. E ali pra baixo passa um riozinho. Qualquer hora eu vou ali no riozinho mostrar pra vocês. Bom dia. Ai, meu Deus. Mais uma sexta-feira. E nós... E nós presos, gente. Nem vacina. Nem bar. Ai, que situação. Gente. Vocês que fazem vacina pra tudo. Façam a vacina logo pra nós ficar... Pra nós poder, pelo menos, dar uma volta. No meio da rua ir pra um bar. Eu não aguento mais. Sexta-feira é dia de... De ir pro bar. Nossa, eu tô vendo vários dos seis aqui mandando mensagem pra mim. Falando que já abriu o bar na cidade dos seis. Gente, será que a minha cidade tá com defeito? Aqui não abriu os bar ainda. Comércio da minha cidade. Abra esses bar. Convida a viadaiada pra fazer a reinauguração que nós vamos. Tem um monte aqui na cidade. Nós vamos tudo. Ai, gente. Eu tô tão precisando ir. Se bem que... Se for pra ter saúde, melhor ficar em casa, né? Mas abra. Olha o que eu achei na minha geladeira. Fiquei louco de feliz. Uns geladinhos. Tô pegando com o pano aqui porque... Tá muito gelado. Não sei como vocês chamam na cidade dos seis. Eu chamo de geladinho. Olha meu cabelo, gente. São esses caixinhos aqui do lado. Não tá parecendo aqueles cabelos daqueles... Aqueles rabinos de outro país. Eu não sei que país que mora o rabino. Olha. Um caixinho de cada lado aqui, ó. Só falta pôr o bonezinho na cabeça. Fica igualzinho rabino. Depois que eu termino o geladinho, eu faço assim, ó. De fominha que a gente é. Não sei se vocês fazem assim também. Na verdade, eu faço com duas mãos. Eu tô segurando o celular. Agora não tem como fazer. Eu faço assim, ó. Olha. A gente chupa um saquinho até virado... Faz virado avesso. Que daí não sobra nem um cardinho. Vocês fazem isso também? Aproveitar que parou de chover agora. Eu vou lá buscar umas caixas que eu fiquei sabendo por bocas pequenas. Que tem caixa dos seis lá no correio. Então tem que ir lá buscar, né? Ai, eu tô curioso. Olha, tinha mesmo, ó. Já tô levando pra casa as caixas. Louco pra abrir, gente do céu. Hoje parece que eu tô com uma curiosidade que não existe. Não vejo a hora. Se eu tivesse visão de raio-x, eu tava olhando lá dentro agora. Gente, olha, eu não gosto de confusão. Não gosto de picuinha. Não gosto dessas coisas, sabe? Mas só queria avisar que se a boneca da Annabelle vier pro Brasil, a boneca da Xuxa vai dar um pau nela pra aprender. Gente, olha que chegou aqui pra mim. Uma lâmpada, eu nem sabia. Olha lá, vamos mostrar pra vocês. Ela, agora ela tá azul. Daí se eu quiser, ela fica vermelha. Daí ela fica azul de novo. Deixa eu ver outra cor. Fica verde. Ela fica da cor de luz mesmo. Ai, gente do céu. E além de tudo, ela toca música. Se eu quiser, eu aperto o botão aqui, ó. Uma lâmpada com controle remoto, se vocês quiserem. Eu até faço um vídeo pra vocês verem. Ai, um absurdo essa modernidade. Toco a música harto ainda, fuma do céu. Pense que sombão. Não preciso de aparelho de som na casa. A lâmpada pisca, troca de cor e toca a música. Olha lá, eu coloquei no quarto, gente do céu. Quer ver? Se eu apertar o rosa, a luz fica rosa. Aperto a verde ou a luz? Eu perdi a azul. O vermelho. Amarelo. Daí se quiser que pisca, pisca também. Olha lá, ó. Fica piscando. Olha, é o Natal puro. Daí se quiser que toque música. Olha lá, ó. É pra tá tocando já. Olha lá, tocou. Meu Deus. Bom dia. Nossa, hoje eu dormi um pouquinho mais. Tava precisando. Ai, um pouquinho mais. Um pouquinho mais mesmo. Bem pouquinho. Eu não consigo dormir bastante. Só se eu chegar de noite assim, bem cachaceado. Daí eu durmo um pouquinho mais. Mas como eu tô sã, eu acordo cedo. Olha lá. A tormenta se avizinha. Oi, gente do céu. Dá pra ver que vai chover de longe. Daqui a pouco vai cair um toro d'água. Justo hoje que eu ia estrear a lavanderia, né? Ai, gente, tem tanta roupa pra lavar. A sorte é que tem lugar no varal. Mas quer dizer que não era pra lavar a roupa hoje, né? É um sinal de São Pedro pra mim descansar. Quer dizer, tem a casa pra limpar. Mas ai, fazer o quê? Olha a foto que mandaram pra mim aqui, ó. Tem eu na frente de casa, cuidando da vida do vizinho, falando mais da vida dos outros. E tem eu na avenida também, ó. Tentando pegar carona com os carros sem ter rapado a perna. Lógico que ninguém aí deu carona, né? Ninguém quer essa perna peludo minha. Meu Deus do céu. Ontem mesmo eu tava de shortinho curto, desfilando pro meio da rua. Agora o frio que tá. Frio e sovendo. Tô até levando meu guarda-sulco. Tô me sentindo a perpétua. Ai, tá frio aqui na minha cidade. Mas eu tô deitado que nem um corozinho assistindo. Vou tentar começar uma série hoje que chama Dark. Vamos ver se eu gosto dela. Ai, não dá coragem de fazer nada, gente. Só comer e deitar. Hoje eu fiz a barba. Hoje eu fiz. Acabei de fazer a barba e coloquei um... Passei um pós-barba que vocês deram pra mim no vídeo de abrir as coisas. Não sei nem pra que que serve, gente. Primeira vez que eu usei um pós-barba na minha vida. Não sei o que que faz, pra que que serve. Só sei que ficou cheiroso. Ai, parece que eu passei perfume na minha cara. Adorei. Já acostumei já. A hora que acabar eu passo o sabonete ou alguma coisa.